Eu apresento a minha saudação aos nossos amados ouvintes, internautas, desejando-lhes a graça e a bênção do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, do Seu Divino Espírito Santo. A minha graça e a bênção de nosso Senhor Jesus, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e da nossa querida Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, juntamente com as bênçãos preciosas do nosso Supremo Pastor e Santo Irmão Alto. Prezados internautas, amigos ouvintes, já ouviram falar sobre a Santa Vó Rosa? Nós, a Igreja Apostólica, estamos anunciando o nome desta Santa Poderosa e também o nome do Santo Irmão Alto, Supremo Pastor da promessa de Jesus. Jesus deixou registrado, principalmente São João registrou no seu Evangelho, a sua promessa que ele enviaria um outro Consolador para que pudesse, então, estar ajudando e abençoando um povo, preparando um povo para o nosso Deus, para ele Jesus e para o Pai. Na Igreja Apostólica tem-se cumprido essas promessas de nosso Senhor Jesus e a Santa Vó Rosa é o Espírito Consolador, pois ela já nos deu todas as provas pelo poder, pela vida que ela teve aqui e também o poder que recebeu do Pai de Jesus. Poder tão grande, que até mesmo tem formado um santo muito poderoso que tem transmitido a nós, a voz, palavras dela e de Jesus. Porque para que pudesse se cumprir esta promessa, Jesus havia dito que o Consolador iria vencer como ele havia vencido e para que esse Consolador vencesse, precisaria vencer a morte. A Santa Vó Rosa deu prova a nós que venceu o Império da Morte e a semelhança de que Jesus voltou no passado e falou com os santos apóstolos, a Santa Vó Rosa, a semelhança também, preparou o Santo Irmão Aldo e assim também, igual a Jesus ao terceiro dia, passou a governar e dirigir a Igreja Apostólica em nome de Jesus e do Pai através do Santo Irmão Aldo. Preparando para que pudessem então se cumprir a promessa que ele havia feito que haveria um só rebanho e um só pastor. E assim se deu na vida do Santo Irmão Aldo. Hoje também, como o Santo Glorioso e Poderoso na Glória Celestial intercede por nós, dirige esta Igreja Apostólica juntamente com Jesus, com a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, em nome do nosso Deus. Por isso, amigo ouvinte e internautas, procura entender quem é a Santa Vó Rosa. Para isso, eu lhes faço um convite. Venha participar de nossas reuniões. Procure ouvir os nossos programas A Hora Milagrosa, pois terão mais facilidade para compreender, para que possa então entender e assim também se valer desses santos poderosos. A Santa Vó Rosa, ela recebeu de Deus e de Jesus todo o poder para estar ajudando e abençoando os sofredores, os bons, humildes, aqueles que querem uma vida com Deus. Por isso, faço-lhes esse convite. Venha conhecer a Igreja Apostólica, venha conhecer a Santa Vó Rosa, venha conhecer o Santo Irmão Aldo, que irão então te ajudar a vencer as lutas, as dificuldades, os problemas que existem em sua vida. E que esse convite, que Deus possa lhes ajudar a abençoar que a Santa Vó Rosa, juntamente com o Santo Irmão Aldo e a Virgem Maria, derrame suas bênçãos sobre todos quantos estiverem nos ouvindo com muita fé, e que queira assim alcançar a vida com o nosso Deus. Eu agradeço a sua atenção e desejo que toda a bênção fique sobre a sua vida e o seu lar. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto